E aí família, tudo verde? Bom gente, eu sei que tá todo mundo querendo saber aí o que que envolve, né, sobre o vinho aí. Tem também informação sobre o Rony e vamos falar um pouquinho do Danilo Barbosa. Não vai embora do vídeo, hein? Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser, além também de estar assistindo ao vivo e de graça a Bundesliga e o Campeonato Francês. Não fique de fora dessa, o aplicativo é totalmente gratuito, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar. Belezinha? Então chegou até aqui, exploda o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Como sempre, postei vídeo hoje já, informativo. Vou deixar no card aqui, quem não assistiu, corra lá pra assistir, tá bom? Tem informações importantes. E vamos falar aqui sobre o Rony. Vamos começar pelo Rony, então? Não, vamos começar pelo Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, o que acontece? Treinou hoje, né, já oficialmente, no CT do Palmeiras, junto com os outros atletas. Se eu não me engano, foi no canal do Nicola, que o Nicola informou que esse jogador estaria machucado, que ele viria bichado. Até então, né, ele treinou normalmente, estaria até a mesma disposição do técnico, se quiser utilizar ele. Não se encontra dessa forma que o Nicola falou. Vamos aguardar aí pra ver se ele é um jogador de vidro, e se é um bom jogador também, né? Boa sorte aí pra ele. E vamos ver se vai ter alguma surpresa aí nos próximos jogos, jogos já, com a entrada dele. Vamos falar também sobre o Rony. O que acontece? Gente, eu não sei se vocês lembram, deixa eu refrescar aqui a memória de vocês, mas tinha um emblóguio aí entre Rony Atlético e o ex-clube dele da... Deixa eu ver, do Japão, né? No caso, o ex-clube dele do Japão tinha sonado a FIFA, cobrando pagamento de 10 milhões. Na época, 10 milhões de dólares. Na época, 40 milhões de reais aí. Ao Atlético e ao jogador, né? Referente à multa de um contrato de 3 anos, o time alega ter sido quebrado na ida de Rony para o Furacão. Enfim, deixa eu só resumir aqui. Desde então, há uma disputa nos bastidores envolvendo o clube Atlético e o Rony. O último capítulo havia sido uma suspensão, não sei se vocês lembram, logo quando o Rony foi contratado aí, uma suspensão de 4 meses pro jogador nos gramados, imposto pela FIFA. Aí, isso foi em 13 de julho de 2020. Há cerca de uma semana, a equipe jurídica do jogador conseguiu um efeito suspensivo. Então, isso ainda estava lá numa briga danada. O que aconteceu foi que o Rony aí foi avisado, né? Que acabou, definitivamente, não tem mais nenhum... Não precisa mais ficar preocupado, que não vai vir nenhum tipo de punição mais pra ele. Esse assunto se encerra. Então, sobre isso, o Rony vai estar disponível sempre aí pro Palmeiras, né? Conto... Sobre esse caso aqui, não vai ter mais... Gente, hoje o cachorro aqui tá impossível. Sexta-feira aqui é impossível, né? É morto, mas não tem problema. A gente vem trazer informações mesmo assim. Um dia eu vou ter meu estúdio ainda. Desculpa. Então, é isso sobre o Rony. Tá? Quero saber a sua opinião. Você acha ele um bom jogador? Ou ainda não mostrou muita coisa? Eu acho ele um jogador muito raçudo, né, gente? Mas vamos aguardar aí, até porque ele tá tendo sorte, né? Já ganhou aí Copa do Brasil, Libertadores com a gente. Então, tá tudo certo. Outro assunto... Ah, tá. O do Vinha. O que acontece, gente? Tá muito calor, misericórdia. Tô grudando aqui. Eu trouxe pra vocês há umas duas semanas, mais ou menos, que o Vinha... É que o Palmeiras estava negociando aí com o Nacional uma porcentagem a mais do Vinha. O Palmeiras, de começo, queria negociar mais 10% dos direitos econômicos do jogador, já que o Palmeiras detende apenas 50%. Se fosse 10%, o Palmeiras pagaria cerca de 1 milhão de euros. Mas o Palmeiras tá entrando em um acordo pra comprar apenas 7%, 7,5% a mais aí do jogador, que giraria em torno de 5 milhões de reais, 750 mil, alguma coisa assim, 5 milhões de reais, comprando mais 7% dos direitos do jogador. E o Palmeiras, então, ficaria com 57,5%. A torcida tá achando um valor baixo porque ele é um bom jogador, é um jogador que poderia render pro Palmeiras no futuro uma boa venda, né? Mas não sabemos ao certo se é o Nacional que não quer liberar mais um pouco ou se o Palmeiras não quer pagar mais agora. O Palmeiras tá tentando dar uma segurada nos caixas, já que o Palmeiras precisa fazer algumas contratações. E o Galiotti já falou que não quer entregar o Palmeiras no vermelho. Então, não vamos esperar nenhuma loucura aí. É muito bom ser uma informação bacana da gente saber aí quantos Palmeiras detêm do jogador pra uma venda futura. Quero saber a sua opinião, eu já compraria logo mais 50%, né? Vamos ficar com 100% do jogador aqui, porque, como eu falei, eu acho que é um jogador que pode render muita grana ainda. Mas esse aqui era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido. Queria atualizar vocês sobre as últimas informações. Ah, eu comentei rapidinho no vídeo de hoje de manhã que a fase emergencial aqui em São Paulo seria prorrogada por mais 15 dias até o dia 11. 15 dias, enfim, até o dia 11. E segunda-feira vai acontecer uma reunião entre a federação pra ver, e os clubes, né? Pra ver o que vai ser decidido, porque se prorrogar aqui em São Paulo provavelmente não vai poder ocorrer os jogos igual, né? Já tomaram a decisão aí. Então vamos aguardar mais, bota casaco e tira casaco. Gente, vou atualizando vocês aí. Muito obrigada por ter ficado comigo. Não se esqueça de assistir o vídeo que eu fiz mais cedo. E não se esqueça, tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo, k com h, k com h, underline, pode. Corra lá pra você participar também. Tamo junto, família. Até mais. E avante, palestra.